Aí foi assim, sem ego, sem vaidade, sem rancor do que tinha acontecido, do que tinha feito. Eu sabia que era o melhor para o projeto. Mas o objetivo era esse, era mostrar que ela não era só artista de internet. Que o show dela era legal, que ela levava gente. E aí nesse dito DVD de Fortaleza, a gente gravou outras músicas que, graças a Deus, foi a grande virada de chave do nosso projeto. Nessa gravação do DVD, quem mais chegou no projeto, além da Sony? Ah, Mari hoje é vibe. É vibe, aí pronto. A Mari já tá com você nesse DVD? Foi, foi. Foi o primeiro projeto com a vibe dentro. A gente entrou na vibe em novembro de 2021. No final do ano de 2021, a gente gravou o DVD em março de 2022. Como foi que surgiu esse convite? Foi tudo? Cara, eu sempre mantive uma relação muito boa com os meninos da vibe. Apesar da saída de lá, eu nunca quis sair. Como eu falei aqui dentro do começo, eu só não tive oportunidades. Mas eu nunca quis sair. Inclusive eu cheguei a dizer e a pedir para não me deixarem sair. Mas eu precisava. E assim, hoje tudo de boa, eles entendem. Na época houve um arranhão, não vou mentir, houve um arranhão, houve um desentendimento. Mas eu sempre me dei bem com todos. Eles sempre me respeitaram, nunca me atrapalharam. Assim, a galera te fala aqui, ah, tem máfia, tem isso, tem aquilo. Cara, nunca me atrapalharam. Passei quase oito meses tocando o projeto da Mari sem escritório. Certo? Só que tem uma hora além do que... Eu reconheço que tem uma hora que para você ir além, você precisa de ajuda. Você precisa de outras pessoas. Sozinho você consegue chegar até tal lugar. Mas para ir além, você precisa sim de outras pessoas. Né? E naquele momento da Mari, que a Mari já tinha alcançado o top 1 com a não, não vou. Top 5 com a parada louca. Já chegou no ponto de vender 800, 1.200 ingressos em várias cidades. Disse, pô, ela tem potencial para ir além. Mas daqui eu não consigo mais. Eu consigo trazer ela até aqui. Para ir além, principalmente de palco, de evento, festival, eu preciso de pessoas que tenham esse know-how. E aí, houve um encontro entre eu e o Everton, que hoje é um dos responsáveis pela agenda da Mari, que é sócio da Vibe. A gente se encontrou lá no Bangs da Odeota para falar sobre a festa de Canindé. Eu sou de Canindé, quem não sabe. Eu também sou sócio lá do IEM Club, do Ítalo. A gente é sócio da festa. E a gente se encontrou com o Everton para falar sobre uma festa de Canindé. E aí, no final dessa reunião, eu olhei para o Everton e disse assim, E aí, quando é que a gente vai conversar sobre a Mari? Aí ele disse, tô só esperando você. Disse, pô, então vamos resolver. Chegou a hora. Eu disse exatamente isso, chegou a hora. Estamos prontos aqui, preparados. Aí foi assim, sem ego, sem vaidade, sem rancor do que tinha acontecido, do que tinha feito. Eu sabia que era o melhor para o projeto. Sabia que era o melhor para o projeto, que era o mais importante. E que ela precisava, como o próximo passo da carreira dela. Então foi bem de boa. E graças a Deus, super deu certo. E estamos lá até hoje, satisfeitíssimos. Eu até postei um Reels hoje, né? Tu falando um trechinho da primeira vez que tu veio. E a foto do Xande com a Mari. Eu acho que aquilo ali, pra você, deve representar uma luta. Porra, tu 10 anos lá, mais de 10 anos com o Xande. Na 3 e tudo, e com o Vibe também. E hoje você tem um produto na Vibe, junto com os caras e a galera, tudo junto. É isso aí. Macho é foda demais. Tem dois momentos marcantes em relação ao do Xande e do projeto da Mari. Que foi a primeira vez que ela subiu no palco do Xande. Que foi lá no Festival Verão, Paraíba. Que ele chamou ela pra participar lá. Foi muito marcante pra mim. Foi muito foda. E o outro foi esse ano que ele participou do Mário Sem Fim. Que ele veio como participação especial do nosso evento. Foram duas paradas muito marcantes pra mim. Muito foda. Tipo assim, caralho. Que loucura, né? Tipo assim, eu fico nessa. Eu ainda tô nessa. Eu ainda fico nessa de, caralho, que loucura. Sabe? É bom saber o cara manter um pouco disso. É, eu acho que é. É bom, é bom. É bom porque eu gosto. É. Porque, cara. Quando você almeja alcançar o ânimo. Uma coisa. Quando você chega lá. Você já quer. Você já quer outra coisa. Então, o que se tem que aproveitar é o processo. É o processo de chegar até lá. Que é gratificante. Que é. Tal. Que é prazeroso. Que é o. Ao viver. Rapaz. É você se sentir vivo. E que você. É o processo. Depois que você chegar lá. Opa, conquistei. E agora? O que é? Isso aqui já. E com a gente tem muitos. Muitos fatos assim. Ano passado. Mara Sem Fim de Natal. Com o nosso evento. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você. Pra se inscrever no nosso canal. Clicando nessa bolinha. Aqui em cima. Você assiste o episódio completo. Desse lado aqui. Você assiste outro corte. E aqui embaixo. Você conhece a nossa lojinha. Com os produtos do Conversa Essa. Me segue lá no Instagram. Arlindo Orlando. Valeu. Tchau. Tchau.